Música Olá queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 6 de março, estamos iniciando o tempo da quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Então vamos editar o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6, depois de 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficad atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza teu Pai que está no oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs, iniciamos hoje com a celebração da quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma. O tempo da quaresma são aqueles 40 dias, 5 domingos, que temos em preparação para a festa das festas, que é a realidade central da nossa fé, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja se reveste do roxo, nós hoje na celebração vamos receber as cinzas com um gesto de humildade, de despojamento para viver esse tempo de conversão, de metanoia. A igreja entra num grande retiro de 40 dias, e ali se abre, através da penitência, a graça de Deus que quer renová-la. Cada vez mais a purificando, e quando eu falo isso, não somente a igreja e a instituição, mas a alma de cada batizado. Vamos escutar esse chamado à conversão, a converter-nos e crer no Evangelho. E ali começarmos essa mudança, esse movimento de graça, para que possamos celebrar e viver de modo autêntico as consequências da Páscoa de Cristo, da ressurreição, da sua paixão, morte e ressurreição. No Evangelho de hoje, nos é apresentado de uma forma tradicional, e é atualizado isso, os exercícios quaresmais. São os exercícios que eu e você somos chamados a fazer, que são um modo de nos abrirmos, de nos colocarmos mesmo na ordem da graça, da conversão que esse tempo nos chama. Nós escutamos esses preceitos que Jesus nos dá, que é a vivência da caridade, da esmola, da oração e a prática do jejum. São três exercícios que, na vivência nesse tempo quaresmal, eles vão nos abrir a essa graça, nos fazer suscetíveis, dóceis, fazer disponíveis para que a graça de Deus possa cada vez mais ser fecunda, e que seja eficaz na nossa vida. Por isso, nos preparemos bem, coloquemos os nossos propósitos, intensifiquemos a nossa oração, de fato, deixemos alcançar no profundo do nosso ser. A primeira leitura de hoje fala que devemos não rasgar as vestes, mas o coração. De fato, querido irmão, amado e irmã, Deus tem uma graça de restauração, Deus tem uma graça de um renovamento profundo, que deve começar do interior para o exterior. Deus quer nos ordenar aquilo que está em desordem em nós. Deus, de fato, quer nos fazer viver essa dinâmica de salvação. Por isso, vivamos bem esse tempo, aproveitemos, desfrutemos, aurimos da graça deste tempo de agora, que o Senhor nos chama. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. A salvação nos alcança através de uma abertura a renovarmos, a mudarmos a direção da nossa vida, foco ordenado à voz do Senhor. Que o Senhor nos conceda uma abençoada e santa quaresma. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.